Quer dançar, quer dançar, o tirão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tirão vai te ensinar Cureografia, coreografia Assim, assim, vou cortar você na mão Vou sim, vou te soltar aquela raviola Assim, assim, vou trazer você pra mim Vou sim, hoje eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tirão, vou te dar o cabelão Então, na tela, na tela, na tela, na tela, na tela Gentleman, julgante, a menina, a palma da mão É o boi e o tirão Então, na tela, na tela, na tela, orch, na tela Innerça, a menina, a palma da mão É o goi e o matidão Quer dançar, quer dançar, o tirão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tirão vai te ensinar O que é dançar, quer dançar, o time eu vai te ensinar Eu vou colocar o pasterol na mão, assim, assim Vou cortar você na mão, assim, assim Só para aquela raviola, assim, assim Vou trazer você pra mim, assim, assim Eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou o time E tiver muita pesquisa, então, Martela, Martela, Martelo, Martelão Eu vou colocar a mãozinha, só uma mãozinha, só uma mãozinha É o monte do Tigrão, então, Martela, Martela, Martelo, Martelão Eu vou colocar a mãozinha, só uma mãozinha, só uma mãozinha É o monte do Tigrão Que isso? Tigreza! É um pitbull raivoso E é de graça Énergie!